Olá! Neste vídeo, vou mostrar para vocês mais uma fonte importante de artigos no Brasil, o Portal da Capes. Vamos juntos? No Portal da Capes, vocês podem acessar dois tipos de conteúdo. O conteúdo gratuito e o conteúdo assinado. O conteúdo gratuito é aquele que você já acessaria via outras bases de dados ou entrando diretamente no site da revista. Mas o que interessa aqui é principalmente o conteúdo assinado. A Capes paga uma boa grana para que pesquisadores brasileiros tenham acesso a artigos de qualidade, principalmente de revistas internacionais. E muitas dessas revistas cobram para que a gente tenha acesso ao artigo. É muito ruim você encontrar um artigo bacana, legal e se deparar com a necessidade de pagar por ele. As plataformas, as revistas, elas geralmente cobram de 20 a 30 dólares por artigo. Dureza, né? O Portal da Capes resolve parcialmente esse problema. Ele não vai te dar acesso a todas as melhores revistas do mundo, mas a uma boa parte delas. Mas como acessar o conteúdo assinado? Basta acessar utilizando um computador na sua universidade. Isso vale para todas as universidades federais e mesmo para universidades privadas, que possuem cursos de pós-graduação bem avaliados. Se a sua faculdade não for pública ou não tiver um curso de pós-graduação de excelência, visite uma biblioteca de uma universidade pública. Você também pode acessar o Portal da Capes da sua casa. Para isso, vá até a sua biblioteca e pegue as informações necessárias. Se você é estudante ou professor de uma universidade credenciada, você pode acessar, então, da sua casa. Comodidade, não é mesmo? Bom, então, para acessar o Portal de Periódicos da Capes, entre no site www.periódicos.capes.gov.br. Perceba que, na parte superior da página, automaticamente, o portal identificará a sua instituição. Existem várias formas de realizar buscas. Vamos a um exemplo? Na aba Busca, clique em Periódico para realizar a busca por um periódico disponível no portal da Capes. E digite o nome do periódico que está procurando. Neste caso, vamos digitar Urban Studies. Esta é uma revista muito famosa na área de estudos urbanos. Agora clique em Enviar. Percebam que o sistema achou oito revistas, dentre elas, European Urban and Regional Studies, The Open Urban Studies Journal. Mais abaixo, encontramos a Urban Studies. No lado direito, vemos as áreas de interesse da revista. Antropologia, Geografia. Nó, Geografia é bom demais, né? Recomendo muito. E outras áreas. Clicando na base de dados que você escolher, você terá acesso à revista. E aí, é só navegar. Clicar, por exemplo, no último volume. E aí, você pode abrir os artigos que te interessar. Voltando à página inicial, temos outras formas de pesquisa. Vamos clicar na aba Buscar Periódico, na parte esquerda do site. No campo Área do Conhecimento, vamos clicar em Ciências Sociais Aplicadas. E, depois, em Demografia. Demografia também é bom demais. Recomendo também. Você encontrará todas as revistas de demografia ou que dialogam com a demografia. Uma dica muito importante. Naveguem sempre que possível no portal de periódicos da Capes. Você vai achar muita coisa interessante. Gostaram do vídeo? Então, não deixe de assinar o canal. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!